E aí pessoal, então na dica de hoje, voltando a falar sobre o passo, cada passo que o concurseiro deve ter, né? A dica de hoje eu falarei sobre organização. Bom, todo o concurseiro tem que aprender a organizar os seus estudos. Eu falei lá de planejamento, agora estamos em organização. Organização é organizar o seu dia. Como é que vai funcionar o seu dia? O que você vai estudar nesse dia? Entende? Vocês têm quatro horas de estudo. O que você vai estudar na primeira hora, na segunda, na terceira e na quarta hora? O que vocês precisam estudar? O que é mais essencial para o momento? Pense nisso. Organização. Tá beleza? Uma grande dica e faz uma grande diferença para o concurseiro. Forte abraço a todos.